E aí galera, tudo bem? Estamos aqui de novo com o Decesso World AV-8B-6E, fazendo atualização de armamento. O vídeo vai ser curtinho também, pessoal. Vamos usar MK-82, MK-82. Basicamente essas bombas MK são todas, o lançamento básico delas é quase todo igual, principalmente no sistema CCIP, que são bombas antigas. Configura e dispara. Acompanha aí. Como eu falei no vídeo anterior, vamos trocar o nosso alvo lá embaixo para ficar mais interessante. Espera aí, só configurar esse aqui. Primeiro soldadinho lá embaixo, né? É ele aqui. Vamos jogar nesse prédio menor aqui da frente. Deixa ele aí e bora lá. Beleza. É, eu tenho... Quatro. Vou lançar duas. Vamos ver se duas é suficiente para destruir aquele prédio. Vamos fazer o seguinte, para não perder tempo. É para ter certeza. Vamos lançar quatro. Pronto. Se duas não resolver, quatro resolve com a desvota. É, se não ser nem voltar para fazer o serviço. Só for dar uma passagem. Você quer ver? É, quatro bombas para destruir isso aqui é muita coisa mesmo. Espera aí. Vamos olhar pela proporção, né? Vamos colocar duas mesmo e ver o que vai dar. Próximo de seis a gente desce. Estamos a 15 mil pés. Vamos descer. Desce, 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 desce. Mais ou menos 25 graus. É isso aqui. 25 graus. Descendo. Vamos tirar o sensor lá de cima para não atrapalhar. Dá para ver ele? Ixi, é aquele prédio atrás do branquinho lá, ó. Dá para ver? Vamos ver se a gente acerta ele. Opa, agora dá para ver de boa, né? Olha lá. Aqui. Ih, errou, errou, errou. O que eu falei? É, dá para ver pelo sensor que você erra, velho. Ainda bem que nós jogamos essas duas, né? Vamos jogar mais duas. Não tem problema não. Não tem problema não. Vamos tentar de novo. Dá uma puxada aqui. Até ele começar a reclamar, né? Vamos subir de novo. Espera aí. Coisa rápida. Desculpa aí, pessoal. Eu não vi que eu falei. Vai errar. Eu ainda falei, vai errar, né? Eu ainda falei, vai errar. Ainda bem que eu fui sincero, né? Espera aí. Subindo, subindo. Ainda bem que eu falei que ia errar, velho. Agora vou ter de mudar o ângulo, filho. Espera aí, é só alinhar aqui. A configuração é a básica, ó. Não tem muita conversa, não. É só distanciar aqui. É pra ser um vídeo curtinho, né? Ou seja, só aponta e atira. Tá bom. Chega. Esse não erra dessa vez, viu? Mané. Cadê o alvo? Ah, tá pra cá. Vamos descer. Esse não erra, viu? Mané. Eu ainda falei. Vai errar, vai errar, velho. Espera aí. É só mudar esse ângulo aqui, senão não vai dar espaço. Voltei de descer lá embaixo. Tá baixo demais. Espera aí. Some. Beleza. Some. Beleza. Ah. Ó, tive de trocar o alvo, pessoal. E errou de novo. Ai, ai.